Nintendo BAM E no vídeo de hoje vamos anunciar mais algumas peças SX Lite Para o desbloqueio do console Lite Deixa eu ver se eu tenho um aqui Por falta de um eu tenho alguns Então, consolezinho aqui desbloqueado com SX Lite Aqui eu tenho mais um com SX Lite Eu até tenho com o Core, né? Tenho alguns aqui com o Core Só que esse aqui eu já não tenho mais peça, né? Só se realmente alguém desistir, ó Console aqui nacional desbloqueado com SX Core Agora, o site que vende, né? Da onde eu era, né? Autorizada, não está mais no ar Como não tinha mais peça Acredito que até para não ter problemas legais com a Nintendo Acharam melhor encerrar o site, tá? E eu consegui comprar mais 30 peças SX Lite Com um amigo meu que conseguiu trazer direto à China Isso aqui faz tempo que está vindo para o Brasil Ele tinha comprado antes de dar todo esse rolo Só que daí ficou preso em aduaneira Ele acabou pagando uma taxa bem alta Encareceu bastante o chip Mas deu certo, tá? Então o valor é o mesmo, tá? É 350 no chip, né? Mais o valor lá do meu serviço, tá? Então quem tiver interesse, entre em contato Então 30, na verdade não tem mais 30 Porque eu já reservei algumas, ó Mas bastante peça aí do SX Lite, tá? Deixa eu pegar aqui Já deixei uns abertos aqui para mostrar Então aqui o chip E aqui a pecinha para fazer a solda Então quem tiver interesse Me manda um e-mail Gemagnos, né? Arroba e arroba.com.br Tem na descrição do vídeo Se você quiser fazer o SX Lite Ainda tem como O site, como a gente viu, tá no ar aí Faz já bastante tempo Cai de vez em quando Mas prometeram que vai ficar no ar Para sempre Que vai ter atualização A gente está contando com isso E o melhor, está vendo Que o site sempre está no ar E quando cai em poucas horas Ele volta Então se você tem interesse Em ser um dos últimos Celisards a ter um SX Lite Ou melhor Um Nintendo Fit Lite Desbloqueado com a pecinha do SX Lite Eu tenho aqui 20 e poucas peças disponíveis Porque algumas já estão reservadas Inclusive dois ali Eu já fiz hoje mesmo O desbloqueio Beleza? Então senhores Um abração a todos Quem quiser fazer esse desbloqueio maravilhoso Para um console que antigamente Não podia desbloquear É só me mandar uma mensagem Veja Se não tiver atualização do boot Pode ser Eles falam que vai ter Mas pode ser que não tenha Você ainda conta com Teras e teras e teras Eu tenho 5 teras de jogos Tá? E eu não tenho todos Tenho só os que eu gostei Os principais Então tem muito jogo Para você jogar E a gente sempre vai batalhar Caso não tenha uma atualização do boot Para fazer os jogos Não pedirem firmers mais novos Você continuar jogando tudo Na 10-2-0 Inclusive jogos lançamentos Eu sempre vou estar mexendo neles E passando gratuitamente Para quem fez qualquer serviço comigo Quem adquiriu uma dessas pecinhas aqui Maravilhosas Beleza? Então senhores Quem tiver fim do SX Lite É só me mandar um e-mail Tem na descrição do vídeo Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.